Galera, o time da G2 tá amassando no Major, e por isso eu decidi mostrar aqui nesse vídeo pra vocês todas as skins raras que os Pro Players da G2 estão usando no Major 2022. E a gente já vai começar com a estrelinha, né, o Monese. Ele tem 17 anos e ele tá bagaçando todo mundo no Major. Assisti algumas partidas dele jogando, realmente o cara joga demais. E galera, nessa época de Major, muitos colecionadores mandam skins pra Pro Players. Eu mesmo mandei as minhas aí pro Bolts. Eu até comprei mais uma K agora só por causa do Major, pra emprestar pra mais um Pro Player. E eu queria caçar aqui já no inventário do Monese a K que ele tá jogando. Na moral, quando eu vi o Monese jogando com essa K, eu achei muito louco, mano. Porque eu quero muito que os adesivos da Dignitas valorizem, eu tenho algumas skins que tem Dignitas. E também porque esse craft é muito recente, ele foi feito nesse ano de 2022. Na verdade é a Stash Trek, a skin, mas tudo bem, não tem problema. Tô me inspecionando ela aqui. Caraca, nova K, né, a última lançada com 4 Dignitas. E junto também, mano, a M4-1S com 4 Dignitas, craftado também esse ano. Acontece que essas duas skins foram emprestadas aí pra ele. E são muito legais, mano. Vamos combinar. Os 4 Dignitas ficam muito maneiros. Essas duas skins juntas quase que somam 1 milhão de reais em adesivos. Falta pouco pra chegar em 1 milhão. E são skins legais demais, tá ligado? Esses efeitos holográficos aqui do Dignitas, muito da hora. Tinha também no inventário aqui do Monese uma Butterfly Emerald que tá bem alta. Ah, e eu não podia me esquecer da Alpe dele, né, pô. O Monese é a Alper. Olha isso aqui, galera. O Monese tá full de Dignitas, cara. Até na Alpe, que da hora. Não vou mentir que enquanto eu assisti ele jogar com essa WP, eu fiquei morrendo de vontade pra comprar uma dessa. Não é um craft único no mundo. Quem sabe, mano? Quem sabe? Eu queria uma Alpe diferente pro meu inventário com 4 adesivos. E eu tô em dúvida qual Alpe pegar. Pode ser aí até meio milhão de reais. O negócio aqui é bruto. Também está no inventário da Monese aqui essa caramba de Blue Jam. E mais alguns itens que com certeza foram alguns emprestados, tipo assim, luvinhas. Mais uma Butterfly, essa aqui, Safira. O Monese tem as próprias skins dele também, os investimentos que ele faz. Mas esses itens que eu mostrei são os que ele recebeu pra jogar um Major. E na moral, mano, acho que esse daqui tá um dos melhores inventários entre os Pro Players de CS. Eu vi o Nico também usando uma Cada Hora. Tá logo no começo aqui do inventário dele. Também é a Nightwish. Essa daqui dele tá sem adesivos. Os itens Pro Players que preferem jogar com skins sem adesivos, porque chama muita atenção. Pode dar uma confundida na hora de jogar. Mas acho que eu nunca tinha visto tanto kill num contador. 486 mil kills. Que isso? Aí essa daqui foi a M4-1s que eu vi o Nico usando. Muito bonitinha. Combina com a K. E aí ele tá com duas escolhas legais entre facas fade aqui também. Um cara que não usa muitas coisas, tipo assim, Safira, Robi, Blue Jam, né? Mas tá com umas skinzinhas maneiras. É um inventário temático aí na cor rosa, fade. Eu acho que ele foi por esse caminho e eu gostei. Mas o Nico não tem muitas skins no inventário dele. Tipo, essas daqui são as skins que ele tem. E acabou, tá ligado? Parem, parem. O sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. Uou, boa! K-Drop. Skin caro é mais simples do que pensas. Agora o Aldrick. Mano, o cara tem 17 anos de serviço na Steam. Esse daqui é o Disco, hein? O inventário dele é mais curto, então agradeço. Um destaque aqui pra Butterfly Rubi. Eu gosto muito dessa faca, cara. E a combinação é diferente aqui. Ele colocou a luva She-Mag. E ó, fica um combo bem maneiro, cara. Gostei, hein? Da hora. O inventário dele tá mais humilde. Não tem muitas coisas. Ele vai mais direto ao ponto, né? Skins basiquinhas. Tem uma Super Conductor aqui. Ah, como eu gosto dessa luva. Deixa eu dar uma olhada aqui do Hunter. Ele tá com uma carga com adesivos da Liquid. Ele não fez muito sentido, né? O cara da G2, beleza. Mas o pessoal gosta de adesivo da Liquid na Case Hardened. Eu esperava que essa daqui tivesse azul, mas não tem. Tem os Pro Players que eles não gostam de usar skin de jeito nenhum pra não desfocar. E só pegam skins basiquinhas e tal. Mas eu acho que é o caso do Hunter. Até a faca dele é um pouco mais low-key, tá ligado? Um pouco mais preservado. Eu tô sentindo uma temática aqui azulzinha e tal. Mas eu acho que ele escolheu as skins a dedo, tá? Mas ele não é um cara que gosta de skins exuberantes, vibrantes e tal. Só que pode desfocar dentro do game. Mas o Alex e Bob. Esse gosta de umas skinzinhas, mano. Já encontro logo de cara aqui, ó. Flipzinha Rubi. Vamos ver qual a luva que ele tá usando. Essa daqui, ó, a Experiment, legal. E eu vi tantos jogos no Major que eu não lembro direito quais skins que ele tava usando. Mas vamos ver as mais caras aqui, ó. Ah, Fire Serpent, Fire Serpent é boa, pô. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Tem aqueles que falam que essa skin é muito cara e por isso que algumas pessoas gostam e tal. Tipo assim, não é minha skin favorita, mas eu gosto um pouco. Desert Eagle Blaze aqui também. M4 Print Stream tá muito em alta essa skin. Todo mundo usando. Nossa, tem uma faquinha irada aqui. Inclusive, spoiler já, vai. Eu acho que o Simple vai estar usando uma dessa no Major. Galera, tem uma dessa no inventário dele. Eu não vou fazer vídeo, por enquanto, dos inventários aí dos players de times que estão classificados como Legends. Já, né, times que ainda não jogaram. Tô focando primeiro nos times que estão tentando ser Legends. No caso, o AG2 já passou pra próxima fase. Mas eu acho que essa faca aqui pode valorizar muito em breve. Vou fazer vídeo sobre ela. Se o Simple usar mesmo essa faca aqui, mano. A Ursus Quinson Web. E a Ursus em geral, tá ligado? Pode subir muito. Já tá subindo, na verdade. Então é isso aí, galera. Destaque pra mim. Essa Alp Gangner, cara. A Monese mandou muito bem. Deixem nos comentários aí o que vocês acharam desse kitzinho aí enjoado dele. E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Tamo junto. Um abraço. Falou! Um abraço.